Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim trazer resenha da linha Glow Expert da Eudora, né, que é o mais novo lançamento da marca e é uma linha hidratante, né, que tem a proposta de não somente trazer um resultado de hidratação pro nosso cabelo, mas também, né, a proposta de trazer um resultado de cabelo mais brilhoso e um brilho mais duradouro nos nossos fios. Eu já vim utilizando essa linha há algum tempo e hoje a gente vai falar a respeito de todos os itens dessa linha. Se tu gosta de vídeo de resenha de produto nacional, já vou pedindo pra tu deixar aquele joinha maroto, né, gente, que isso ajuda demais a divulgar, ajuda muito no crescimento do canal. Teu joinha, teu comentário, teu compartilhamento é de suma importância pro crescimento do nosso canal, né. E a linha Glow Expert, então, é uma linha voltada pra etapa de hidratação do cronograma capilar, que como eu falei pra vocês, além desse resultado hidratante, também tem a proposta de trazer um resultado de cabelo mais brilhoso e um brilho mais duradouro, né, a linha promete até 72 horas de brilho. Além disso, ela também tem a proposta de trazer um resultado de cabelo mais alinhado, de tratar a parte mais cutícula do nosso fio, trazendo um brilho espelhado pro nosso cabelo, selando a cutícula do nosso fio, trazendo esse alinhamento também da raiz às pontas, sendo excelente pra quem tem pontas duplas ou triplas, né, segundo a marca. Então, é excelente pra quem tem o cabelo quimicamente tratado, pra quem tem o cabelo mais comprido, ou pra você que realmente gosta de tratamento voltado aí pras pontas do cabelo. Pra que essa linha consiga, então, trazer esse resultado de tratamento pros nossos fios, ela conta na sua composição com micropartículas de floda e geleiras, que segundo a marca, vai conseguir distribuir proteínas, né, responsáveis pelo brilho do nosso cabelo em todo o comprimento do nosso fio. Tem também a tecnologia Glow Fix, que é uma tecnologia da Eudora, e ela tem a propriedade de trazer um resultado de cabelo mais brilhoso e fazer com que esse brilho permaneça por mais tempo no nosso cabelo, segundo a marca, por até 72 horas. Além disso, na linha, a gente tem a tecnologia Anfini T4D, eu acho que é assim que se fala, gente, que é uma tecnologia da Eudora, tá presente em todos os produtos dessa linha Ciage, né, em todos os outros tratamentos dessa linha Ciage, e ela tem a proposta, então, de reconhecer as áreas mais sensibilizadas do nosso cabelo, as áreas mais danificadas dos nossos fios, e trazer um tratamento especial, mais potente, pra essas áreas onde o nosso cabelo é mais sensibilizado, e fazer isso de forma gradativa, mesmo após você finalizar o seu tratamento. Nessa tecnologia, a gente tem algumas proteínas vegetais, né, dentre elas a proteína da soja, do trigo e do milho, que conseguem trazer um resultado de mais fortalecimento pros nossos fios. Mas essa linha, né, por mais que você utilize com mais frequência, você não vai sentir um resultado reconstrutor. É uma linha realmente hidratante, que vai se enquadrar dentro da etapa de hidratação aí do cronograma capilar. A gente vai falar, então, dos itens, né, de acordo com a ordem de aplicação no cabelo, então vou começar falando a respeito do shampoo, que vem aqui nessa embalagem de 250ml. Ele é um shampoo proibido pra técnica de low pool, a gente tem o sódio e um laurel de sulfate na composição dele, não tem parabéns na composição, então quem tem alergia vai conseguir utilizar bem tranquilamente. Ele é um shampoo perolado, cremoso, extremamente deslizante, é um shampoo que se espalha com muita facilidade, que faz bastante espuma, uma espuma realmente mais abundante, só que uma espuma mais leve. É um shampoo que rende demais, pouquinho a quantidade ali, a quantidade de uma moeda de um real, já é suficiente pra você fazer a aplicação, a utilização e essa higienização que teu couro cabeludo, comprimento e pontas do cabelo precisa. Então eu gosto de fazer a aplicação, né, distribuindo em todo o couro cabeludo, massageando muito bem e puxando somente a espuminha pra comprimento e pontas. É um shampoo que vai ser excelente pra quem tem a raiz mais oleosa, pra quem gosta de shampoos que promovem realmente essa ação mais limpante no nosso cabelo. Só que é um shampoo que eu sinto que consegue trazer essa higienização, só que não consegue ser tão sensível com comprimento e pontas dos fios. Principalmente nas áreas onde o meu cabelo é mais ressecado, mais poroso, sabe? Onde o meu cabelo é mais poroso, que é aqui do topo da cabeça pra cima, ele acaba deixando o meu cabelo mais embaraçado e fica com aspecto de cabelo mais ressecado. Então eu acho que quem tem cabelo mais sensibilizado, cabelo descolorido, quem tá com cabelo realmente mais poroso, seja naturalmente ou em virtude de algum procedimento químico, talvez não curta muito o resultado dele, em virtude dele trazer esse resultado de embaraço e de aspereza realmente pros nossos fios. Acho que ele consegue trazer um melhor resultado, assim, sem ressecar e sem agredir tanto o cabelo, em cabelos mais naturais ou com danos, assim, não tão potentes, não tão severos, né? Ou cabelos que não sejam também naturalmente porosos, porque eu acho que nesse tipo de cabelo ele vai trazer essa higienização muito boa, assim, pra couro cabeludo, mas, né, sem manter a integridade de comprimento e ponta, porque o cabelo realmente fica com um toque mais áspero. Em virtude disso, o cabelo também embaraça um pouco mais. Na sequência, a gente vem, então, com a aplicação da máscara de tratamento, né? Ela vem aqui nessa embalagem de 250 gramas. Ela é liberada pra técnica de low pull e não tem parabéns na composição. É uma máscara bem clarinha, então dá, sim, pra utilizar em qualquer coloração de cabelo. E a fragrância dessa linha, gente, é muito boa, muito agradável, é uma fragrância forte. Então, eu acho, assim, que quem tem alergia, o ideal é pegar a máscara pra sentir a fragrância e ver se vai conseguir utilizar. Porque ali, durante o processo de aplicação, fica uma fragrância bem forte. E no dia do tratamento também, no dia seguinte fica bem suave. Pra mim, realmente quase imperceptível. Ela é uma máscara que tem uma textura mediana, não é muito densa, mas também não é muito fluida. É uma máscara que, à medida que tu vai virando o pote, vai escorrendo com bastante facilidade. E tem ação instantânea, ação desmaia-fios, o ressecamento, o embaraço que o shampoo traz pro cabelo durante o processo de higienização. Quando eu venho com essa máscara de tratamento, instantaneamente some. Porque ela traz um deslize, uma maciez, um polimento, assim, inigualável pro nosso cabelo. É uma máscara que deixa o cabelo muito sedoso desde a hora da aplicação. E que também não precisa muita quantidade de produto. Pouquinha quantidade já vai ser suficiente pra você aplicar no seu cabelo. E ter esse resultado de cabelo macio, maleável. Acho que vai ser excelente pra quem tá com o cabelo mais ressecado. Pra quem tá com o cabelo mais poroso, com aquele toque mais ruim de sentir. O fio tá meio áspero, sabe? Acredito que seja um tratamento que você vai utilizar e vai gostar bastante do resultado. Em virtude dessa maciez, dessa sedosidade e maleabilidade que ela traz já na hora da aplicação. É uma máscara que não faz espuma quando você faz aplicação. Tu vai aplicando, ela senta com bastante facilidade. Já trazendo muito polimento e muito deslize pro nosso cabelo. O tempo de ação recomendado pelo fabricante é de 5 minutos. Mas acredito que dá pra utilizar e deixar agindo menos tempo naqueles dias de correria. Quando você realmente não tiver tempo. De deixar o tempo que o fabricante recomenda. Que o ideal realmente é deixar os 5 minutos. Mas se você não tem tempo e quer um tratamento que já traga um resultado instantâneo. Imediato, de muita maciez, sedosidade, maleabilidade. Tira o aspecto ressecado do cabelo instantaneamente. Essa máscara aqui vai conseguir fazer isso em 2, 3 minutinhos bem tranquilamente. Mas se tiver tempo, claro, recomendado é sempre respeitar o tempo de ação. Que o fabricante recomenda. Na sequência, não tem necessidade nenhuma de você utilizar condicionador. Você só vai utilizar condicionador se você quiser. Mas acho que é totalmente dispensável. Caso você queira, nessa linha também tem um condicionador. Mas eu acho que ele é mais indicado pra você utilizar alternado com a máscara de tratamento. No dia que utiliza máscara de tratamento, não utiliza condicionador. No dia que não utiliza máscara, você pode vir com o condicionador da linha. Ele vem nessa embalagem aqui de 250ml, né? Tem uma textura mais fluida, bem levinha. Quando a gente olha a textura, a gente não dá nada pelo condicionador. Imagina que ele não vai fazer diferença no cabelo. Mas é um condicionador excelente, gente. Ele funciona muito bem. Também nesse sentido de dar muita maciez. De tirar o aspecto de mais ressecamento e embaraço que o shampoo traz pro cabelo. Que não é assim tão ressecado. O cabelo não fica tão ressecado também com o shampoo. Depende muito de como tá o teu cabelo. Se tiver muito poroso, ele vai ficar mais ressecado, mais embaraçado. Se não tiver tão poroso assim, não vai ficar tão ressecado assim. De qualquer forma, o condicionador cumpre bem essa função de deixar o cabelo macio. Também age de forma instantânea. Não faz espuma durante o processo de aplicação. Deixa o cabelo super molinho. Eu sinto que ele consegue trazer um resultado mais desmaia-fios ainda que a máscara de tratamento. Mas pouca coisa. Eu sinto o cabelo bem mais molinho. Fica um cabelo assim, muito deslizante. Mas realmente é característica de um condicionador trazer esse resultado com mais eficiência pros fios. Já que vai atuar na parte mais cuticular. Também dou um polimento pro cabelo. Tu vai sentir o cabelo deslizante. Mesmo quando o cabelo seca, ele traz um resultado semelhante à máscara de tratamento. No que diz respeito a controle de volume, a controle de frizz. E essa maleabilidade que a máscara consegue trazer. Obviamente a máscara consegue fazer isso com mais potência. Se teu cabelo tá mais ressecado, claro. A máscara de tratamento vai trazer um resultado superior ao condicionador. Que vai agir realmente na parte mais cuticular. É um condicionador que eu acho bom. Acho o resultado dele bom. Mas não acho assim, indispensável. Porque a máscara de tratamento já consegue tratar e também condicionar os nossos cabelos. Na sequência, né. Depois que você deixa o condicionador agindo no seu cabelo. Vai enxaguar o cabelo e você pode vir então com o finalizador da linha. Ele vem aqui nessa embalagem de 100ml, né. Tem esse aplicador aqui em formato de pump. Que eu acho excelente. Dá pra tirar o produto aí com facilidade. É branquinho, então pode ser utilizado em qualquer coloração de cabelo. E ele tem uma textura que parece um gloss. É bem deslizante, bem oleosinho. É um produto que adiciona condicionamento e mais deslize, mais polimento pro cabelo. Dá pra utilizar e deixar o cabelo secar naturalmente. Ou pode utilizar com fonte de calor. Já que ele tem proteção térmica até 230 graus. E eu acho que ele faz bastante diferença no que diz respeito a doar mais polimento. Controle de volume e controle de frizz pro cabelo. Porque ele adiciona realmente como se fosse uma película protetora em volta do fio. Embora dê pra utilizar com cabelo molhado ou com cabelo seco, né. Eu prefiro utilizar no meu cabelo molhado. Porque eu sinto que ele doa mais deslize, mais condicionamento. Deixa o cabelo com um aspecto mais agradável, mais gostoso de sentir. Quando eu faço a aplicação no cabelo seco, o meu cabelo pesa com mais facilidade. E ele dá também aquela sensação de cabelo colado, sabe. Fica o cabelo assim meio grudento. Então eu acabo não gostando muito de utilizar no meu cabelo seco. É um produto que eu sinto assim que deixa o meu cabelo com a definição mediana. Não fica um cabelo extremamente definido. Mas também não fica um cabelo assim com as ondas mais abertas. Fica dessa forma, né. Que vai estar aparecendo aí pra vocês. Mais definição aqui nessa parte da frente. E menos definição aqui na parte de trás. Que o meu cabelo fica realmente bem definido. É um produto que ajuda também a deixar nossas pontas mais seladinhas, mais alinhadinhas. Então eu acho que vai ajudar a disfarçar pontas ressecadas e espigadas. E que pra mim faz total diferença. Principalmente pra você utilizar como fonte de calor. Porque ele melhora o processo de escovação, né. Faz com que a escova deslize com mais facilidade. Mantenha esse cabelo liso também com mais perfeição. E também por mais tempo. Já que ele traz essa proteção. Tu vai sentir realmente como se ele trouxesse uma película protetora ali em volta do fio. Que deixa o fio mais oleosinho, com um aspecto mais deslizante e mais nutrido. Por isso que é uma linha que eu não sinto que traz um resultado de hidratação pura. É uma linha que ao mesmo tempo, né. Que eu sinto esse resultado de hidratação. Também sinto aquela oleosidadezinha que vai ser responsável. Por deixar o fio mais lubrificado. E também com esse aspecto mais deslizante. E eu utilizei então a linha, né. Deixei meu cabelo secar naturalmente. É uma linha que doa maciez, maleabilidade, sedosidade. O tratamento que ela traz pras pontas, assim, é inquestionável. E principalmente o brilho que ela traz pro nosso cabelo. Seja você deixando o cabelo secar naturalmente. Seja utilizando com fonte de calor. Obviamente que quando você vem com uma escova. O cabelo vai ficar bem mais polido, né. Em virtude realmente do instrumento de calor que você tá utilizando. Mas é uma linha que se você também deixa o cabelo secar naturalmente. Na hora que o cabelo vai secando. Tu vai vendo, né. Que o cabelo vai ficando bastante brilhoso. Mas e você que já utilizou essa linha, né. Qual o resultado ela traz pro teu cabelo? E o mais importante. Qual é o teu tipo de cabelo? A tua experiência pode ajudar outras pessoas que estejam procurando aí a respeito dessa linha. Pra saber se vale ou não vale a pena o investimento, né gente. Se gostaram do vídeo não esqueçam de avaliar. Deixar aquele joinha maroto que isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E no crescimento do canal. Beijão. E até a próxima.